Sucesso Novo Sucesso Novo Mulher, me perdoe, eu sou vaqueiro Não vou deixar meu interior pra vir morar na capital A vaquejada é meu esporte e sem ela eu fico mal E pra cantar comigo, chega pra cá, agito da pisada Deixa comigo meu parceiro Rafael Vaqueiro Moro na fazenda e gosto de vaquejada Sou analfabeta e ela é formada O simples vaqueiro e o pai dela é doutor Não tenho dinheiro, mas sou trabalhador Ela quer que eu largue tudo pra vir morar na cidade Troca o cheiro do gado por luxo e vaidade Gosto da minha vida aqui no interior Vou ficar na minha fazenda com orgulho e muito amor Não vou deixar minha fazenda nem meu cavalo ligeiro Ô mulher, me perdoe, eu sou vaqueiro Não vou deixar meu interior pra vir morar na capital A vaquejada é meu esporte e sem ela eu fico mal Não vou deixar minha fazenda nem meu cavalo ligeiro Ô mulher, me perdoe, eu sou vaqueiro Não vou deixar meu interior pra vir morar na capital A vaquejada é meu esporte e sem ela eu fico mal Valeu, agito da pisada Obrigado pelo convite do parceiro Rafael Vaqueiro É diferente Tamo junto Joga pra cima seu menino Tchau